Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim. Deixem isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Essa intro é tipo muito longa, se tu não para pra fazer um... Acontece isso! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos ele, o nosso amado, venerado, vangloriado, melhor versus pior! E o sorriso tá ainda maior, porque é versão crepe! E é óbvio que eu vou pedir um crepe doce, que a formiguinha que tem aqui dentro tá com fome! Bom, então basicamente é isso, bora pro aplicativo pra gente conhecer o local com a maior avaliação e o local com a pior avaliação do aplicativo. Já digitei crepe, encontrou 1.147 lojas, 1.381 itens, e é 20 e 20, façam um pedido! Vamos ver aqui os crepes, gente do céu! Que delícia! Nossa, que diferente esse! Vai ser difícil pra decidir os sabores, hein? Então bora lá pra ordenar a avaliação! Então é isso, meus amores! Acabei de encontrar o local com a maior avaliação, que neste caso é 4.9, não é 5, que é tipo uau, o máximo dos máximos, mas 4.9 tá ali, ó, encostadinho! Deve ter tipo uma ou duas avaliações mais baixas, e acabou deixando ele com 4.9, mas eu dei uma olhada, e a maioria é 5, 5, 5, 5, 5, 5, e a galera falando muito bem! Em compensação, no estabelecimento com a pior avaliação, que neste caso é 2.8, eu vi só nota 1, 1, 1, 1, 1, 1, que no caso é a mínima que a gente pode dar. Então vamos lá pedir, né, os nossos crepes! Você sabe o que é essa felicidade, né? Acabei de pedir 2 crepes em cada estabelecimento, ambos eu pedi do mesmo sabor, o salgado de frango com catupiry, e o doce de Nutella! Por isso que eu tô dançando, porque eu tô feliz que eu vou comer crepes de Nutella! Uma coisa que vocês sempre me pedem é a respeito dos valores, então bora lá, porque dessa vez tá tipo tudo ao contrário, a diferença é bem grande, só que o pior é mais caro do que o melhor. É isso mesmo! O crepe de melhor avaliação de frango com catupiry custou 20 reais. Já o crepe de Nutella da melhor avaliação custou 18 reais. E agora choquem! Por quê? O crepe de frango com catupiry da pior avaliação custou 36 reais. Isso é realmente chocante, porque normalmente as melhores avaliações têm as comidas mais caras. E o crepe de Nutella custou 29 reais. Ou seja, totalizando o meu pedido com o crepe salgado mais o doce, eu tipo o dobro do valor. Da pior avaliação. Eu tô muito ansiosa pra enxergar. Enquanto estamos aguardando aqui juntinhos, não esquece de deixar seu like, que é muito importante pra mim. Comentem qual melhor e pior que vocês querem ver aqui nesse canal. Qual o alimento que vocês gostariam que eu fizesse melhor e pior. E não se esquece de se inscrever nesse canal que estamos crescendo cada dia mais. E olhem só quem chegou. Eles chegaram juntos. Estavam os dois entregadores na minha portaria. Então, com relação à entrega, perfeitos os dois. Foi muito rápido. E é o seguinte. Estes são os de pior avaliação. E estes são os de melhor avaliação. Fisicamente falando, eu achei os dois muito bons. E eu achei o de melhor avaliação muito mais fino. Ó, esse é o de melhor avaliação salgado. Aqui o de melhor avaliação doce. Olhem a diferença do pior avaliação salgado e pior avaliação doce. Parece que ele é até tipo o dobro do tamanho, sabe? Esse aqui foi dobrado duas vezes, esse aqui foi dobrado quatro. E eu acho que é exatamente isso. Mas eu tô aprendendo neste canal a gente não julgar o livro pela capa, né? Porque eu tô me decepcionando muito que eu falo, nossa, esse aqui parece que é uma delícia. E no fim não é. Então, vamos provar. Então, bora provar essas delícias. Eu vou começar pelos salgados. Então, vou deixar os doces aqui na lateral. Pra começarmos aqui no salgadinho. Que no caso, é frango com catupiry. Então, vamos lá. Vou começar com o de pior avaliação. Como eu falei pra vocês, ele veio muito encheado. Porém, ele veio todo desmontado. Ó, vou mostrar aqui pra vocês que realmente eu não sei onde tá o pedaço da massa que estava aqui. Ele não veio. Não tá dentro da caixinha. Eu até olhei. Ele veio meio quebrado, né? Mas o que a gente pode ver é que tem muito recheio aqui dentro. Muito recheio mesmo. Olha só a grossura dele. Um fato é que eu acho que até vocês escutaram. Ele é muito crocante. Ó. Muito crocante mesmo. Essa massinha aqui, aqui ela já tá mais... Ah, não. Não tá, não. Ó. É muito crocante real. Mas eu particularmente acho gostoso porque no meio ela tá molhadinha. É mais nessas partes aqui de fora mesmo. Assim, ó. Aqui, aqui. Achei legal. Mas na primeira mordida eu não peguei nada. Então vou morder mais aqui no meio pra pegar o recheio de frango com catupiry. Hum. Gente, que delícia. Nossa, o frango catupiry é muito bom. Muito temperado. Tem muito catupiry. Realmente, assim, esse pedacinho de massa não fez falta nessa minha mordida. Realmente, nada. Meu Deus. Muito crocante. É, a parte aqui de cima ela não tem nada. Ela não tem o recheio. O recheio tá mais embaixo. Mas eu achei sensacional. Hum. Hum. Olha, realmente, de pior avaliação, pra mim, não tem nada. Porque eu achei essa parte da massa na crocância ideal. Ele é mais crocante por fora, que aí tu pode quebrar assim, sabe? E no meio ela é mais macia. Muito recheado. O catupiry é incrível. O frango tá super temperado. Realmente, eu não tenho nada pra falar de ruim desse crepe. E agora, vamos provar o de frango com catupiry da melhor avaliação. Ele já é mais fino. Ó, vocês percebem que ele é bem mais fino que o outro. Mas, ele não tem tanta massa. O que eu falei, parece que esse crepe, ele foi só feito assim, ó. Sabe? Como se ele fosse meia massa e só dobrado uma vez. Ele não tem tantas massas. Aqui, tem muitas camadas de massa. Muitas mesmo. Pra diferença de grossura entre um e outro. Né? É bastante. Tá desmanchando. Então, vamos lá. Mordidinha. Hum! Nossa! Muito bom também. Hum! Hum, 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 hum. Olha, vocês conseguem perceber que nesse, eu só dei a primeira mordida. E já tá cheio de frango. Ele já tem o frango desde cima. Então, na primeira mordida, já não foi só massa que nem o outro. E, realmente, também. O frango, tempero maravilhoso. E o catupiry tá incrível. Tem um milho aqui que não era pra ter. Agora que eu vi que, realmente, temos milhos intrusos aqui dentro. Mas, ok. Até porque tá gostoso. Hum, realmente muito bom. E é exatamente por isso que eu amo tanto comparar um e outro. Porque eu não tinha percebido que essa massa, ela não tem sabor. Ela é crocante, ela faz o seu papel de massa, mas ela não tem sabor. Essa aqui já tem um sabor tipo de panqueca. Sabe a massinha de panqueca? Até o cheirinho dela é de panqueca. Então, com relação à massa, eu prefiro a de melhor avaliação. Porém, com relação ao recheio, sem dúvida nenhuma, a pior avaliação. Eu achei esse crepe mil vezes melhor do que o de melhor avaliação. Mas, também, ele foi bem mais caro. Temos que lembrar disso. Eu vou até dar mais uma mordida aqui, né? Só pra ver, assim. Muito bom. Hum, hum. É exatamente isso que eu falei. Então, bora pras nossas doces de Nutella. Bom, então, aqui estão eles, os protagonistas da vez. Que são os crepes de Nutella. Eu vou começar com a de pior avaliação, que tá lindo. E olha a crocância desse crepe. Ele é muito crocante. Vou até mostrar. Ó, vou mostrar aqui de pertinho ele pra vocês. Olha isso. Ele é muito crocante. Em todas as partes. E aqui está a Nutella dele. Hum. Então, vamos de mordidão. Hum. Primeira coisa. É Nutella de verdade. Normalmente, os lugares acabam colocando um chocolate, misturando. Esse não. Esse é Nutella, Nutella, Nutella. Que dá pra sentir bem o sabor dela. Porém, eu admirei muito a crocância. Mas, machuca um pouco a boca. Ele é muito crocante. Aí, quando você morde, fica na gengiva. Então, eu não sei se isso é realmente uma qualidade nesse sentido. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. Como ele é muito crocante, tá vendo que a massa, ela nem se mistura, assim. É realmente muito sequinho. E aí, se não tiver muita Nutella dentro e bastante saliva da parte da minha boca, acaba machucando. É muito durinho. Então, não sei. Não sei o que dizer. Eu gostei. Mas, achei seco. Então, vamos para a de melhor avaliação. Olha a diferença. Meu Deus. Gente, olha a diferença de um e de outro. Esse é literalmente uma massa de panqueca, ó. Literalmente de panqueca. E ele é bem mais fino que o outro também. Então, vamos lá, né? É a hora da verdade. Olha. O que era qualidade no salgado, acabou virando um defeito no doce. Por quê? Tá com gosto de panqueca. Tipo, só o gosto da massa da panqueca, sabe? Acho que não tem muita Nutella. Ele tá com gosto de panqueca. Olha isso. Vocês conseguem ver o quanto ele é muito mais massa do que Nutella? Tem a Nutella ali, mas ela é pouca. E a massa, ela é bem grossa. Então, acaba que fica com mais gosto de massa do que de Nutella mesmo. Então... Olha, gente. Por mais que eu tenha reclamado desse aqui ser mais crocante, mais seco. Eu realmente preferi ele. Porque tem muito mais sabor de Nutella. Já que a massa, ela praticamente, ela só segura a Nutella aí dentro, sabe? Ela não tem um super sabor. Eu comentei isso também da salgada. Eu não senti o sabor da massa. E pra mim, isso é uma qualidade. Porque eu realmente tô sentindo o recheio que eu pedi. Então, hoje, realmente, a pior avaliação venceu nos dois. Tanto no crepe salgado, quanto no crepe doce. Mas, agora, chegou a hora das avaliações. Vamos ler as avaliações pra gente comparar. E as pessoas estão falando por que esse é a pior avaliação e por que esse é a melhor avaliação. Então, vamos lá. Lúcia, na melhor avaliação. Perfeição em forma de crepe. O melhor crepe que já comi na vida supera até os de Paris. Lúcia, calma. Crepe de Paris, meu Deus do céu. Crepe de Nutella. Não concordo. Lisa, 5 estrelas. Que crepe incrível. Todos os sabores são ótimos e super bem temperados. Vale a pena pedir um doce também. Então, eu realmente achei os crepes maravilhosos. Eu comentei com vocês. Porém, já que eu estou comparando ou um ou outro. Eu realmente, se eu fosse pedir, eu pediria o de pior avaliação. Apesar de que ele é bem mais caro, né? Temos que levar em conta isso. Júnior, 5 estrelas. Custo-benefício maravilhoso. Os crepes não são caros e são super recheados. Melhor pedida. Com relação a isso que o Júnior falou, eu concordo muito. Eles tiveram uma grande diferença de valores. E, realmente, esse aqui ele super supre. No sentido de, o recheio é maravilhoso, a massa é maravilhosa. Porém, se eu fosse escolher um pra não pagar, porque esse aqui é mais caro, eu escolheria o de pior avaliação. Pior avaliação. Arthur, uma estrela. Crepe horrível e sem gosto. Achei que falta tempero em tudo, até na massa. Realmente, com relação a massa, eu concordo. Talvez, falta um pouco de sabor na massa, mas eu achei gostoso ele só segurar o recheio, sabe? Eu achei isso um ponto positivo, mas pra quem gosta do sabor da massa, realmente falta esse sabor. Nilce, uma estrela. Crepe com pouco recheio e muito caro, não vale a pena. Ele realmente é bem mais caro, mas, de forma alguma, esse crepe tem pouco recheio. Ele é muito, muito, muito recheado. Murilo, uma estrela. Pior crepe que já comi na vida. Muita massa e zero recheio. Não faz sentido ser tão caro, sendo que a massa é tão barata. Olha, muita massa, eu concordo, tem muita massa. Mas como ela não tem tanto sabor, eu não me incomodei. Eu realmente achei muito recheio. Então, não concordo, né, que ele falou que tem pouco recheio. Eu achei muito bom, muito bom mesmo. E hoje, quem vence essa disputa é a pior avaliação. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag crepe, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.